Seja bem-vindo a loja que tem tudo o que você e sua família precisam e antes de mais nada, é atacado e é varejo. Você pode comprar e revender na sua cidade por um preço bem menor que o seu concorrente, se é que seu concorrente tem qualidade, como você encontra aqui na Multijins. É multimarca, tem Red Nose, tem Lee, tem Hangler, tem Opnus, tem Max Deming, tem Dijores, tem Villejack e tem muito mais. Mas começo mostrando roupa para você homem, dá uma olhada, isso aqui é uma jaqueta da Red Nose, é da Red Nose, sabe o que é bom? Você pode parcelar, compra tudo e parcela em até seis vezes sem juros no cartão. Flanelado, tem também xadrez, tem também. Dá uma olhada nesse pullover, na minha época era pullover, como é que chama hoje em dia isso aqui será, hein? Acho que continua sendo pullover, né? Você encontra, tem da Hangler e de outras marcas, sua lei de xadrez, volto a mostrar flanelado. E claro que eu tenho que falar do moletom. Tem blusa de moletom, tem blusa corta-vento para você motociclista e tem calça de moletom. Seja para fazer esporte, seja para usar no dia a dia, até para dormir, porque tem pijamas, é claro. Você encontra também camisetas normais, camisetas polos, as jaquetonas, jaquetas jeans com ou sem pelinho. E também Natura Pronto Entrega, além dos olhos presentes e alguns outros acessórios. Você, mulher, não passa frio e nem calor aqui na Multidim, sabe por quê? Tem tudo para você, mulher. O Lucas vai começar a mostrar. Olha cada coisa linda, cada jaqueta sensacional. Tem, claro... Aliás, tem roupa para toda estação. Olha essa branca, essa branca é linda, hein? Olha os looks montados pela Cris, que hoje não está com a gente, mas está atendendo. E você está vendo aí quanta coisa linda para você, mulher. Eu falo da jaqueta de pelinho, é essa aqui, ó. Você pode escolher com ou sem, fica a seu critério. Olha essa vinho que se ajusta ao seu corpo. Tem moletom da Hangler, tem moletom da Lee, tem várias e diversas cores. E tem tudo que você imaginar também em tricô. Deixa eu até inverter aqui o lado, ó. Tudo que você imaginar em tricô. E olha, olha essa jaqueta aqui, que não é nem jaqueta isso aqui. É linda. Como é que chama? Uma parca, ó. Uma parca. Era tudo que você estava precisando. Pronto, você já encontrou aqui na Multidim. Então faça o seguinte, você quer se vestir bem? Seja você e a família, ou seja você revendendo no seu estabelecimento. Nem procure em outro lugar. Venha direto onde tem multimarcas, que por acaso são as melhores marcas do mundo e o menor preço. E seja no atacado, seja no varejo, você parcela tudo em até seis vezes sem juros. Vem para a Multidim, passando o Campo do 15, sentido Caissara. Você da região, coloca no WhatsApp. Os acessos são facílimos. E você vai ter a oportunidade de ter o melhor disponível para você, para a família. Ou como eu reforcei na live de hoje, no seu estabelecimento. É só aqui que você encontra o melhor. Por isso, a Cris e eu estamos te esperando.